Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. A Brigada Militar localizou no fim da tarde da terça-feira, 10 de abril, um veículo completamente queimado na localidade da Bela Vista, interior de Sentinela do Sul. Conforme a Brigada Militar, o veículo Ford Fiesta de placas IRQ-6779 de Porto Alegre, que estava em ocorrência de roubo, foi localizado e escondido em uma mata de difícil acesso na localidade. A Polícia Civil segue investigando o caso e descarta que o veículo possa ter sido usado no assalto à agência bancária na madrugada da terça-feira em Tapes. Até o momento, ninguém foi preso. Legenda Adriana Zanotto